Eu sou feminista Eu sou feminista Feminista Eu sou feminista porque... 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 Porque eu não sou uma pessoa satisfeita com como as coisas estão hoje em dia A primeira vez que eu ouvi falar sobre feminismo foi na escola Na matéria de história, que aí você aprende lá sobre a conquista das mulheres Foi pelas redes sociais, né? Conhecendo uma youtuber que falava sobre aceitação do corpo Vendo outros vídeos, eu acabei conhecendo, então, o feminismo Conversando com minha irmã, eu comecei a me interessar por aquilo que ela falava Foi pela minha tia Todo lugar que ela ia, ela me levava nos movimentos E aí, dessa forma, eu me envolvi Uma das conversas, acho que a gente teve, foi sobre o aborto E aquilo foi uma coisa que me impressionou muito, assim Uma coisa que eu fiquei pensando sobre E daí eu vi que o que ela falava fazia sentido E as pessoas tinham que ter direitos sobre os seus próprios corpos Eu olhei praquilo e falei, nossa, eu me identifico com isso Eu tava jogando futebol na escola Ninguém, tipo, passava bola pra mim Ou qualquer coisa que eu fazia de errado Já era um peso muito maior que teria se fosse um cara fazendo isso Eu lembro que na escola, assim, pra um menino ser amigo de uma menina Normalmente sempre tinha aquela questão da sexualização Eu era super nova, eu tinha 11, 12 anos Os caras que estavam andando de carro ou até mesmo a pé Eles assobiavam, mexiam comigo, falavam coisas A primeira vez que eu tive contato com o machismo foi dentro de casa A minha mãe, ela não... ela teve a minha irmã muito cedo Ela não conseguiu estudar, né? Ter uma profissão Então, assim, o trabalho dela era cuidar da casa E de mim e da minha irmã De Jamila Ribeiro E hoje eu sei qual é o meu lugar de fala O que eu tenho que fazer Quando eu tenho que me posicionar A partir dessa mulher maravilhosa, né? Inspiradora É a Frida Kahlo Eu acho ela gigante, assim É Elis Regina E ela é uma mulher que ultrapassou as coisas Que não fez o que estavam dizendo pra ela fazer Eu acho que a minha geração é mais finista Que as gerações anteriores Por conta de ser mais acessível, né? Dados, o conhecimento em si Por conta das redes sociais Por conta dos debates Que antigamente não tinha nas escolas que hoje tem Tanto eu quanto as minhas colegas Nós vimos... nós temos uma visão diferente das coisas Visões que minha mãe, até mesmo minha avó, não teria A minha mãe, ela pode até ter as ideias dela Que são pela igualdade de direitos Mas ela não se autodeclara feminista, né? E aí isso é um ato político também É que a minha geração tem mais consciência sobre o que é Tu acaba libertando muita coisa da tua cabeça Coisas que foram impostas Devolveu a minha autoestima Fez eu conhecer os meus direitos É um mapa da África Com um símbolo do feminismo negro Sempre que eu olho pra esse símbolo Me dá uma motivação de levantar minha cabeça E dizer, não, eu sou mulher E hoje eu acordei E vou lutar pelo meu espaço Vou conquistar o meu espaço Não somente físico, como de voz Pra mim o feminismo é a liberdade, principalmente Não só da mulher branca, né? Pra mim a interseccionalidade é muito importante É saber que talvez aqui esteja tudo bem Mas lá em outro lugar não tá E a gente tem que fazer sim e ajudar essas outras mulheres Então é ter uma empatia muito grande Nós estamos unidas, mas nós temos representantes em todos os lugares Acho que isso é bem importante Eu sou feminista porque eu quero ser considerada e vista como um ser humano completo Porque é isso que eu sou, sabe? E aí 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 E aí